E aí galera, Lobo Mau aqui. Então, mano, antes de começar o vídeo de hoje, eu gostaria de agradecer o suporte que vocês me deram no último vídeo, que eu falei que eu tava um pouquinho mal e tal, e vocês... Ah, cara, melhorzinho. Então, muito obrigado, muito obrigado, sério mesmo, adorei. Outro esclarecimento aqui é que vocês devem ter percebido que eu não tô postando tão frequentemente nesses últimos dias, mas é que eu tava ocupado demais assistindo High School of the Dead. Ótimo anime, por sinal. Quem assistiu sabe, mano, quem assistiu sabe. E bom, pro vídeo de hoje, eu tô aqui pra falar de uma pessoa em específico, chamada Zoe Burger, mano. Você provavelmente não deve conhecer, mas ela era uma streamer de Twitch, e agora ela tá no YouTube. E bom, mano, o canal dela conta com mais de um milhão de inscritos hoje em dia, e como que eu posso descrever a Zoe Burger, mano? Ela era aquele típico garota de Twitch que... Ah, como que eu posso falar? Ela usava bastante o seu corpo pra ganhar views, pra ganhar donate, pra ganhar curtida, esse tipo de coisa, tá ligado? O que ela fazia na Twitch é mais ou menos isso aqui. Literalmente... 3... 4... 5... Ok, obrigado, galera. Caramba! Ela pegou uma dama. Ela pegou uma dama. Eu não posso, galera. O que é isso? Eu tenho que baixar a câmera, galera. Um seco. There we go. Wait, my tag's hanging out. Don't wanna be a nasty hoe with my tag hanging out. Então, yeah, ela é aquela típica garota de Twitch que fica expondo seus enormes peitos pra câmera e fica rebolando pra ganhar o máximo de views e curtidas possíveis, porque é isso que o pessoal gosta, né? É isso que o pessoal ama. O pessoal ama bater uma zinha pra garotas de Twitch. Mas não é todas as garotas de Twitch que fazem isso, eu sei que é. Mas tem umas aí que fazem e tal. E, mano, a Twitch obviamente baniu a conta dela. Não uma, não duas, não três, mas sim quatro vezes. Porque eu acho que eu não preciso explicar o porquê, né? Mas vocês acreditam que ela ficou puta com a Twitch por ter expulsado ela, mano? Ela ficou literalmente putaça, porque ela falou, ah, como que vocês me expulsam? Cara, eu acho que a Twitch tá na total razão de ter banido ela, tipo... E ela veio com umas desculpinhas, ah, ela não faz conteúdo pornográfico e sei lá o quê, mano... Obviamente, eu não sei o que que passa pela cabeça da Zoe que... Sei lá, ela pensa que se ela não mostrar a buceta dela na câmera, tá tudo bem. Mas, felizmente, a Twitch expulsou ela e ela veio pro YouTube, mano. E é, ela veio pro YouTube começar a sua grande e incrível jornada histórica pelo YouTube. E, mano, teve uma época ali que ela conseguiu muitos inscritos. Eu acho que ela conseguiu uns 300k em apenas algumas semanas. Claro, só mostrando seu corpo e sei lá o quê. Ah, é um conteúdo meio merda, cara. É um conteúdo meio... Sim, é um conteúdo meio bosta. E você pode falar, ah, Wolf, você tá com inveja e sei lá o quê. Mano, é o seguinte, beleza. Eu prefiro, sei lá, conquistar inscritos pela minha personalidade ou pelo meu jeito de ser do que só mostrar a bunda na câmera e conseguir inscritos por causa disso, tá ligado? Eu acho meio cringe fazer isso. Sei lá, na minha opinião é um pouquinho cringe e tals. Bom, mas atualmente ela continua fazendo esse conteúdo meio apelativo. Tanto que eu entrei numa live dela e aparentemente ela tá grávida também. Aparentemente não, ela tá literalmente grávida. É. Congratulations for your baby. E, bom, ela tava fazendo aquele conteúdo apelativo dela do tipo... Ah, e aí, galera? Olha, eu tô... Eu tô grávida aqui, uhul. Eu achei engraçado que no chat lá tá todo mundo... Ah, tenha uma boa gestação e ah... Mas tinha um cara brasileiro também falando exatamente... Ah... Vai gostosa. Os caras são doentes, mano. Os caras são doentes. É, mano. Vai gostosa. Vai gostosa. Aí que tá o problema de você crescer um conteúdo com base no seu corpo, tá ligado? As pessoas vão começar a te tratar como um objeto, na minha opinião. Tipo... Tipo, esse cara, ah, não importa se ela tá grávida. Só vai gostosa, tá ligado? Mas tudo bem, tudo bem. E, cara, basicamente essa é a Zoe Burger, mano. Uma mulher que faz conteúdo extremamente apelativo no YouTube, na Twitch. Que usa os seus grandes melões pra conseguir massas e massas de seguidores. Que usa a sua bela busanfa pra também fazer isso. E, cara, não importa o que você me diga. Não importa o que você venha me falar. Eu acho zoado você fazer isso, tá ligado? Tanto menina, sei lá, esse tipo de coisa. Porque eu vejo no Twitter, às vezes, meninas, tipo, se expondo pra caralho. Tipo, ah, olha o meu corpo aqui, sei lá o quê. Mano, ai, não faz isso, cara. Tipo, é muito cringe, tá ligado? Você tá... Oh, olha como eu sou gostosa aqui. Por favor, me deem likes, me deem curtidas. Comentem como eu sou gostosa. Por favor, eu tenho baixa autoestima. Comenta como eu sou gostosa. Dê atenção. Eu não tô desesperada por atenção. Mas olha minhas tetas. Olha minhas tetas. E me dá atenção. Mas eu não tô desesperada, tá ligado? Então, não importa quantas vezes me digam que, ah, sei lá o quê. Não, não é bem assim. A minha opinião vai ser sempre a mesma e não vai mudar. Eu acho isso... Cringe, mano. Eu acho isso bem cringe, pra ser sincero. E se você puder evitar fazer esse tipo de coisa... Evite, porque eu acho que vai ser bem melhor pra você. Na moral mesmo. Tipo... Sei lá, preserve-se. Essa é a minha dica final. Não que eu seja o maior moralista do mundo. Mas essa é a minha dica, cara. E, mano, basicamente, eu acho que era isso que eu queria falar. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, não se esquece aí de deixar o like e de compartilhar o vídeo. Principalmente, se inscrever no canal aí e tal. E é isso, mano. Até o próximo vídeo. Eu fui. Até mais. Tchau, tchau. Yeeey.